Guto Zacarias na rua de novo fazendo aquilo que ele faz de melhor Perguntar para o povo opiniões superficiais sobre conflitos geopolíticos E aí a pergunta é, a China é ou não é uma ditadura? E aí ele vai fazer aquela famosa promessa de pix aí, vamos lá Fala galera, estamos de volta à Avenida Paulista Olha aí, de Kelvin Klein, a camisetinha Ainda mais aposta, dessa vez 40 mil reais para quem me convencer Que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da república Será que agora, finalmente, nessa Avenida Paulista, nesse quadro Alguém sentou do outro lado da banca que me convenceu? Fala galera, estou aqui com o Pessoa do Cordel Mudou de nome hoje, Zé? Não, é que o meu nome é artístico Eu vou te convencer Editor do MBL, que edição chata Porra, vai ficar metendo meme, está em 2015, porra Quanto está o prêmio? 40 mil hoje Opa, ó, eu prometi, eu sou um cara pobre Já veio no 15, no 20, no 25, no 30, no 35 Ah, eu sei que é o seu quarto Até agora nada, poucas pessoas tiveram tanta chance de ganhar dinheiro assim, Zé? É, mas eu também, a minha audiência está recorde, né? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Esse menino é muito jovem É muito mais fácil eu fazer a cabeça dele Ah, olha só Ele vai se candidatar num partido de esquerda E nós vamos fazer uma dobradinha Porque na condição que ele está, não dá, né, Guto? Vou ser dobrado a sua em 2026? E aí, Kim Kataguiri, você vai deixar? A gente escanteia aquele japonês O Kataguiri é o chefe? Substitui Que tristeza O Lula é o melhor presidente que esse país teve E tem Esse pessoal de direita Eu aceito com muito carinho as velhas de vocês Pois é, você acha que o Lula é favorável Ou ao contrário àquela agressão que a jornalista sofreu? Eu acho que ele é favorável Que agressão Eu admiro muito um rapaz chamado Thiago Reis Quem é o Thiago Reis? É o Segurança do Maduro que bateu na jornalista? Caralho Essa moça, ela é amiga do Bolsonaro Uma mulher foi agredida Você está colocando a panela? É totalmente contra a violência Então, ela foi agredida Mas eu posso te explicar? Tem que falar da agressora da mulher? Não, mas eu posso falar Eu tenho que explicar um detalhe Senão a nossa audiência não vai entender A Ortiz Ela entregou uma bíblia pro Bolsonaro Nada contra Religião Outra Uma filha dela empregada Vai editar isso, não vai? Eu não estou Não é fake news Quem está com fake news é o outro lá Uma filha dela empregada do governo Bolsonaro Então ela tinha todos os motivos pra isso Agora Ninguém viu o filme Não, tem vídeo dela sendo agredida, José Não começa Agora, por exemplo Ela foi lá e entregou uma bíblia pro Bolsonaro Ela tem que apanhar do Segurança do Maduro por conta disso? Eu não falei isso Eu sou totalmente contra a violência Eu estou justificando Justificando o que? E é uma coisa muito suspeita Porque não aparece no vídeo Não, aparentemente, pelo que você me falou Ela me parece uma bolsa Você viu Qual o problema? Ah, eu lembrei, pô Foi o lance da Adélis Ortiz Que foi agredida Na... Na... Durante uma coletiva Não é isso? Os jornalistas se imprensando Pra poder... É... Mas eu não lembro se foi do Maduro não, cara É... Eu realmente não lembro se foi no rolê do Maduro Mas eu lembro do lance da agressão Porque eu lembro que eu vi de relance Eu estava passando na sala Quando estava passando a notícia E eu lembro que todo mundo Globo E aí, inclusive, o governo Se pronunciaram Falando que repudiavam o rolê E esse papo de Lula achando bom, né, ó Não, nada contra, pô Todo mundo que é moço no nariz Te admira pra... Tem algumas petinhas petidas aí Não precisa levantar a mão, não Mas que tem, tem Se levantar a mão Vai apanhar no segurança do Maduro, hein É... Masca... Masca ali Olha, o melhor rei Essa imagem que ele está mostrando ali, gente É a imagem de pegadinha, tá? Tem nada a ver O regime é a democracia Eu também acho Mas vocês ficam trazendo o ditador pro Brasil, por quê? Pera Ai, ai Mas ninguém fala num cidadão Que trouxe 16 milhões e meio de joias De uma ditadura Opa Opa Bateu, bateu Não olhe para o meu marido Olhe para mim Ah, tá Uhum Milhões de reais, por exemplo A jornalista A pergunta que a jornalista fez Pro Maduro Que fez ela ser agredida Momento depois Foi sobre o calote Que a Venezuela deu no Brasil Você acha que a Venezuela tem que pagar esse calote Ou tem que continuar devendo pro... Pra você? Ih, rapaz Os Estados Unidos são os responsáveis Ah, precisa fugir do assunto? Ora, ora, ora Por que será? Você está vendo? Meteu o embargo? Ai, de novo esse assunto Mas... É a verdade Então ninguém consegue Comprar o produto Claro que a China Que não tem nada de comunista Entendeu, né? É o embargo É Pode estar abrindo Então a Venezuela oferta alguma coisa pro mundo Que o mundo precisa Porra Porra Caralho Vocês viram essa? Então a Venezuela podia oferta alguma coisa que o mundo precisa Ela tem alguma coisa que o mundo precisa Ela tem uma coisa que os Estados Unidos querem muito Inclusive essa coisa O Trump falou recentemente Que se der perícia dele Ele tinha invadido O Zacarias Né? Ai, os caras nem tremem, mano Guto, veja bem É quase que Imagina Eu acho curioso Falar de escamo O capitalismo quer lucrar Mas ele quer Não quer comprar de algum país Ai os outros países também não querem comprar Nem Ô, engano Deixa eu falar uma coisa pra você O capitalismo não quer só lucrar O capitalismo quer poder Vai dizer quantas e quantas vezes Você não tinha um produto bom pra oferecer E a pessoa E o E alguém que tinha dinheiro Não só não queria comprar de você Como ele queria fazer com que você desse de graça Que é isso que o capitalismo Ele não faz Tá? Não vem com esse papo de que é só comprar não Cuba, você sabe que Cuba tem essa coisa de Cuba O Cuba A situação econômica de Cuba é ruim Exatamente pelos embargos Pelos embargos dos americanos Cuba também produz bem pouco Bem pouquinha coisa Ai, ai É claro É claro que produz Você embarga? É a ilha de São Vicente Não tem nada a ver É, ele fica pobre mesmo Ainda mais que a gente tem o econômico que eles tem Mas vamos voltar pra Nicolás Ah, eu adoro esse ar de superioridade Não, eu falo uma besteira Eu ignoro o que você fala Eu ignoro o seu argumento E com um ar de superioridade Isso aqui, gente Esse ar de superioridade É pra fugir do assunto, tá? Ele, em qualquer rede Em qualquer debate sério Em qualquer ambiente sério Isso aqui Ele tá sendo engolido Pelo tiozinho da rua Porque ele foge do assunto O Nicolás Maduro O Nicolás Maduro, né Isso não dá pra você negar Que ele não vive ali numa democracia Na Venezuela E que você não tem, por exemplo Liberdade de imprensa Então lá é normal Os seguranças do Maduro Não, não, eu discordo Em parte do governo do Maduro Agora veja bem Como é que você pode dizer Que ele é uma ditadura Onde o maior adversário do Maduro Entra e sai do país Vai e volta O Guaidó Que se autointitulou presidente Então não tem uma ditadura E aí, não é um argumento? Inclusive, de novo Esse papo da Venezuela Não pagar o Brasil Lembre-se O Guaidó se autointitulou presidente E era do Guaidó Que o Bolsonaro tava cobrando Ele mandou a cobrança Pro Guaidó O cara que não tinha acesso Ao cofre Porra É tipo ligar pra minha mãe E falar assim Ô, dona mãe do chocolate Será que você podia pagar ali Uma dívida do seu filho? Ela vai dizer Meu filho, eu não tenho direito Eu não tenho acesso ao bolso do meu filho Né? Ele se entitulou presidente Que ele virou presidente Do que seria o congresso Ali da Venezuela Agora, a maioria dos candidatos Que escutaram de fato Uma eleição contra o Maduro Alguns já estão mortos E boa parte deles estão presos Então o Guaidó, beleza Ele não escuta eleição direto Com o Maduro Não quero ir na conversa desse cara Que ele edita tudo E fala comigo o que ele quer Uma vez que ele conversar com ele Eu falei, você vai editar? Ele falou assim Não, não vou editar O que eu editei? O que eu editei, senhor? Ele vai envergonhar você Vai, não, vai, não Não, relax Não, relax Não, me diga assim O que eu editei? O empreendinho dele É ser deputado O que eu editei, senhor? Pra gente pagar Você editou o meu vídeo Que eu aceitei pra conversar O que eu editei, senhor? O que? Você me ridicularizou O que eu editei? Você é um filho da... O presidente briga ou ele reage? Briga Ele reage? Ele reage? Mas é o STF briga ou ele reage? O STF briga Porque ele é comprado Por um motivo bem simples Ali, meu caro Você pagou, levou É isso que acontece Oxi Muitas informações Estamos perdidos no tiroteio PIX só existe Por conta do Bolsonaro Mas tudo bem PIX é do governo Temer Tá Inclusive o próprio Bolsonaro Ele falou isso Uma vez ele foi entrevistado No cercadinho Uma vez Uma vez ele falou isso Não foi isso Esse lance do cercadinho Ele não falou Que não foi ele Ele deixou claro Que ele não sabia Do que se tratava Ele mandou a seguinte aspas O que é PIX? PIX é do governo Temer Tá, beleza Falou que eu editei o vídeo dele Moscardinho Você sabe Agora você tem que editar O vídeo dele, né? De verdade Duas coisas a se fazer Ou eu sou um ditador Ou eu sou um ditador O Lula é presidente, cara Todo mundo já fez uma coisa errada na vida Todo mundo já fez uma sacanagem Todo mundo já errou Não dá pra pegar uma vírgula Um pelinho Que ele errou A gente queria massacrar ele por causa disso Bota lá Vamos trabalhar pro povo Como chama aquele gordinho que tava lá O Renato Moscardinho Bolsonaro Ele é comprado Ladrão Tem rabo preso Não sei O cara é bandido Todos os crimes que uma pessoa pode cometer na face da terra Bolsonaro cometeu E ele fala que é inocente em todos Veja bem Isso me parece familiar Onde é que eu vi isso uma vez? O que eu te sacanei? 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 José Petit, você já discutiu várias vezes aqui Nunca teve edição maldosa nenhuma Aí o que acontece? O cara vem O cara perde no argumento e coloca a culpa na edição É sempre assim Eu vou te complementar Tenho respeito por você No fundamento Muito obrigado Você não é petista Como assim? Não é petista Você não é petista Não? Mas cara O regime do Maduro Eu acho que ele se viu acuado E ele acabou tomando essa posição Que posição? Ele se viu acuado pela existência de oposição E ele resolveu matar ou prender É isso Olha, eu desconheço essas mortes Porque eu não acompanho isso O meu espanhol é... É um abrazo e por aí fora As prisões De opositores de Maduro Se você falar nesse caso Eu vou te replicar Eu vou te falar de uma maneira estúpida O que aconteceu na República do Paraná O Sérgio Moro fez um vídeo lá Dos desembargadores de pelado lá no hotel E o chantageou pra condenar Lula do 4 Ei cara, vocês viram esse rolê aí Esse lance desse vídeo? Eu peguei por cima Eu tô completamente por fora desse rolê do vídeo Vocês viram falar desse troço? No... No... A imprensa toda tá falando disso Não sou eu Um desembargador pelado Lula foi preso Entendi foi nada Entendeu sim, Zacarias Entendeu? É o que eu tô dizendo Cara, a mídia toda tá aí Deve ser capa de jornal Vamos recapitular Vamos recapitular aqui pra quem se perdeu Então o Lula tava lá Sendo honesto Aí o Moro catou Prendeu ele Casa de swing com tudo tem direito Iiiiiiii Justamente Claro Só recapitulando Aí os embargadores iam revogar essa prisão ilegal Aí o Moro foi lá Colocou os embargadores pelados no hotel Caramba O filmou, gravou E o chantageou Pra que ele Não revogasse a sentença dele Amigo, o Moro Se você já ativar E a triplex do Guarujá Teve nada Mano Porra, é massa né O cara Ele fica citando coisas Que a justiça já comprovou Que não tem Que não tem nada né Porra, é foda né Desse jeito Dembargador pelado Aquele triplex do Guarujá Meu triplex Cara, é de uma construtora Cara, tava Gente, eu vou falar isso pra vocês Assim ó Na moral, na moral Mesmo assim Você acha mesmo Que um cara que é um presidente da república Olha o Bolsonaro O Bolsonaro aí nos últimos quatro anos A família comprou cinquenta e dois imóveis Do dinheiro vivo É uma coisa Vocês acham mesmo Que o Lula Ia se rodar Por causa de um apartamento Gente, inclusive Quando você vê as imagens Num apartamento tem nada de mais Não é uma mansão Nada do tipo não É uma paradinha Você realmente acha Que um presidente de um país Ia se rodar por causa de um apartamentinho É muita inocência Mas a denúncia é justamente essa Como disse o Eduardo Paes Pedalinho Atibaia Pois é Que já foi Que a justiça já chegou a conclusão De que não pode provar que Isso é do cara E vamos ser sério né Você olha o processo A justificativa para dizer que o sítio é do Lula É porque tem coisa do Lula lá Pô, chegamos lá Tinha um pedalinho com o nome de um neto do Lula Tinha o nome do Lula escrito no negócio Tinha uma sopa do Lula É do Lula Porra bicho né Que isso, curso de CSI? Não É pra deixar claro Deixar claro Que esse negócio de bandeira vermelha não Nós somos PT Nós somos Esquerda Nós somos Verde Amarelo É isso aí Fala galera Eu tô aqui com o Tião Aquela polarização que deixava todo mundo brigando Se matando de raiva Acabou Acabou? Acabou Não foi isso que eu vi a jornalista da Globo apanhando do Nicolás Maduro não A jornalista apanhando do Nicolás Maduro Ela vai no boteco? É no boteco que tá a verdade No boteco o pau cantava esses últimos quatro anos A gente brigava mesmo Agora Deu uma diminuída? É, a gente toma uma cervejinha e come uma abóbora Você concorda? Eu concordo que o Maduro tem que passar a bandeira uma vez né Pelo amor de Deus Vai correr com o bastão a prova inteira vai dar mesmo né Então se ele não tá passando isso não tem nome? O presidente que não passa bastão o que que ele é? O presidente que não passa bastão é muito esperto num povo trouxa Ah Que isso Mas daí você acha que a culpa é de quem? É do presidente que tem que ser responsabilizado Ou da vítima que no caso da população venezuelana que não consegue Quem são os soldados venezuelanos? Eles são da Venezuela? São Eles é que tem que refletir de que lado eles estão Eles estão do lado do Maduro Então O que você vai fazer com o povo desse? Vai ficar reclamando? Se os militares não conseguem Ele tem a família dele, tem a esposa, tem a casa Ele não consegue enxergar um grito popular Então alguma coisa tá vindo Aí eu concordo com o Lula A narrativa aqui fora não tá batendo Não, mas é por isso que na Venezuela é uma ditadura Que é um narco-estado e é também uma ditadura paramilitar É um narco-estado Que é uma união entre o poder político da Venezuela e os militares É uma ditadura militar que rola na Venezuela Então faz sentido os militares estarem do lado da ditadura Porque eles, por exemplo, todas as coisas que faltam pra população sobram pros militares Então a alimentação, serviço público, etc A gente muda isso Os militares Porra, mas aí... Os militares aqui também eram A gente mudou isso Mas por exemplo, a ditadura militar brasileira vai começar em 64 e vai até 85 São 21 anos pra essa mudança Você acha que a gente... Ah, então ela teve ditadura? Ah Tem que ficar fazendo assim? Coloca uma ditadura Fica 21 anos de ditadura Aí o povo luta e muda Não é melhor só ter uma democracia mesmo? Porra, mas... Ah, e sabe o que que é melhor também, Guto Sacarias? É melhor que... Desse a maná do céu Meu irmão No mundo real as coisas não acontecem só como a gente quer Pô, se o processo do Brasil demorou 20 anos Por que que o da Venezuela tem que durar só 5? E eu não tô falando que deveria durar mais não Mas mostra como é um processo complexo Venezuelana Que de novo Que preocupação com a Venezuela, né? Meu Deus do céu Anos que lutem Aqui no Brasil nós temos democracia e garantimos Você gostava do governo Bolsonaro? Eu não critiquei Não criticou? Nenhuma vez? Nenhuma vez Quatro anos Piano? Ah, minto Eu não gostei da posição dele em relação a pandemia Achei que ali foi irresponsável pra caramba E se eu dissesse que você não tem o direito de reclamar Por que que você tá chorando Por que que ele foi o Bolsonaro Tá errado Não, cara Na verdade quem disse isso foi o Bolsonaro várias vezes Né? Por que que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro, lembra disso? Ah, eu não chorei Não fui lá bater panela Não fui lá quebrar planalto Não fui lá quebrar congresso Não fui lá com... sabe? Ih, mas não sei O choro foi envergado Aí é o baderneiro Aí é o baderneiro Aí é o baderneiro Aí, aí eu adoro com o MBL Não, eu não tô nem lá nem cá Né? Aí, MBL Baderneiro, tô falando aquela pessoa que Democraticamente Criticou o Bolsonaro Fez oposição Quebra-quebra O baderneiro foi... Olha, os bolsonaristas do Brasil inteiro Foi baderneiro Só que naquele dia Teve um número X lá Não foram todos Todos foram baderneiro E se tivessem tido tempo e oportunidade Todos estariam lá em Brasília Porque eles estavam na ilusão De que os quartéis Tavam no lado deles De que as forças armadas Iam fazer uma intervenção E nessa... MBL radicais de extremo centro Haha Ilusão Junta a Bíblia Junta pastor Meio responsável Vai juntando um bando de fanáticos Chega num ponto que é coisa forte do controle Porra, vou te falar O tiozinho aqui tem mais consciência política Do que o MBL aqui, tá ligado? Porra, o tiozinho centrado, mano Mandando a real Há um relatório que diz que o ministro da justiça do Lula O Flávio Dino, que não é militar Ele sabia das invasões e simplesmente não fez nada Ou fez pouca coisa Não fez nada Meu Deus do céu Deixa eu te explicar um negócio Sabe por que o Flávio Dino não fez nada? Porque Brasília A região ali que é protegida Por Brasília Que inclusive tem um governo lá Que era o do Ibanez Ele é que é o chefe ali Você não chega na casa dos outros Que tem um chefe e fala assim Foda-se, eu vou tomar de conta Não é assim que funciona Como o cara não fez nada? Ele fez sim Ele ligou a televisão e viu Porra O cara me mandou um relatório Dizendo que tinha pouca gente Mas eu tô vendo aqui na televisão ao vivo Que tem muita gente E o que que ele fez? Ele ligou pro Ibanez e falou assim Meu irmão Tá diferente E o que que aconteceu? Ibanez tava de férias Deixou um outro maluco lá no lugar O maluco que tava no lugar Não atendia mais telefone Aquele lá da minuta do golpe Então assim Tinha muito o que fazer não, cara E o que podia ser feito Foi feito depois Que foi quando declarou-se a intervenção Ai ai Ó De novo O nosso amigo Guto Zacarias Está mentindo pra você E aí O que que você acha disso? Ah, o Vingador lá falhou O Vingador falhou? Falhou Não sei em que planeta que ele tava Acho que ele tomou um pau do Thanos ali, viu? Tomou do Thanos? Foi o que aconteceu O Vingador Errado, querido O cara não tinha autoridade pra mandar naquele momento Ele não podia fazer Ele podia dar instruções E ele as deu A partir do momento que elas não foram seguidas E que entrou num Chegou no estágio que chegou Aí que houve uma reunião de governo E o Lula declarou a A Intervenção especificamente lá Tá? E ainda assim Não fez isso Porque Vamos lembrar qual era o plano? O plano era esse Era o Lula declarar um tipo de intervenção E falar Tá vendo? Desadura Declarou um golpe aí Um negócio do tipo O que que o Lula fez? Antes de declarar a intervenção Mandou o famoso Exatamente O lance da GLO Mandou o zap pra todos os governadores E falou Galera, o negócio tá assim Vem todo mundo pra cá Que eu vou declarar esse negócio aqui E aí fez exatamente isso Quando ele declarou A intervenção no governo Ele fez isso Junto com os 27 governadores Governadores de estado Tava todo mundo em Brasília Passeando pelo congresso Vem o estado que tinha ficado Ele chamou todo mundo junto Diferente do Do que o Mito Faria E fez se tivesse Diferente do que o Temer fez na época dele Você lembra quando o Temer Meteu o GLO no Rio de Janeiro? Então assim ó Esses caras falam Eles É a velha história Eles Criticam Eles apontam Aquilo que é exatamente Aquilo que eles fazem Ou que eles gostariam de fazer Né? Ainda tinha esse papo né De que a Janja Salvou a gente Pedindo pra não chamar a GLO Tem esse boato aí mesmo né? Que não se confirmou Pelo menos até onde eu sei Mas se tivesse sido Foi inteligente inclusive Né? Porque era isso que os caras queriam A narrativa de que o Lula ó É autoritário E ele não fez isso Chamou todo mundo e falou Meu povo Vamos fazer isso aqui Todo mundo junto O senhor tomou um pau do Thanos Tomou Foi O Dino tomou um cacete ali Porque Ele Poderia ter Se antecipado Cara se você tá por aqui O que que custa um empurrãozinho Pra cá pra esquerda? Eu não deixo Vai tirar a mão aqui ó Sai fora Você tem tudo a ver com a esquerda Por que que eu tenho tudo a ver com a esquerda? Rapaz inteligente Entendeu? Isso já é um bom sinal Você é inteligente? Rapaz educado Carismático Você tem tudo a ver pra entrar pro lado esquerdo É José Eu também já fui jovem Pois é que eu não tô tão velho assim né? Já não vim aí pô E aí galera Tô aqui com o nosso amigo Nhonho Tudo bem? Ele voltou Dessa vez sem os nossos companheiros de Chaves Aí eles foram pra Acapulco sabe? Daí eu vim sozinho com meu papai hoje seu barriga Você não foi com eles? Aí eu não pude Que eu tava nos escoteiros Inclusive eu já quero Parabenizar os inscritos do seu canal Que audiência maravilhosa Nós tivemos uns 20 mil hein? E eu vim não dobrar agora 40 mil pra tentar convencer você Que o companheiro Lula tá fazendo um bom governo Mas cadê o compan... Peraí, 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 peraí Peraí, calma, calma O Nhonho O Nhonho Ai ai Foi boa, foi boa Companheiro Lula pra se defender Companheiros e companheiras do meu Brasil Vamos Saudar A Mandioca Inclusive Guto Hoje eu queria aqui em rede nacional Saud... O Nhonho Petista foi inesperado Da mandioca Segure a mandioca Junto com o companheiro Guto Eu quero saudar A mandioca E eu queria perguntar pra você Guto Se você antes de dormir tem saudado a mandioca Não tem Pessoal, quem quiser contratar esse humorista Ô, pô, vai te falar Se ferrar, mano O brasileiro é muito zoeira, né, bicho É muita resenha Aqui, que considera pra caramba o trabalho desse deputado aqui pelo São Paulo Que é muito humilde O Guto Zacarias Entre em contato comigo no Instagram ou lá no YouTube Nhonho do Brasil, né? Ah, hein, Nhonho do Brasil Quem sabe ele cê tá no Tinder Veja bem Ai, 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 ai E a lição que fica é que o brasileiro... O brasileiro sim é resenha E o resto é conversa Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia Olha só